Um minuto da sua atenção, eu peço, para essa história. A história que a gente vai mostrar agora, e trata-se do desespero de um pai, pai de uma criança de seis meses, que está internada no Hospital de Maternidade em Santa Isabel. A informação é de que uma médica teria solicitado a compra de um remédio, que estava em falta dentro da unidade. Ele comprou o medicamento, esse pai comprou o medicamento, mas foi impedido de entrar no hospital, mesmo com a solicitação da médica. Revoltado com a situação, ele se desesperou e acabou provocando danos materiais na unidade hospitalar. Eu acompanhei de perto esse caso e você vai ver todos os detalhes agora, na reportagem. O pedreiro Erivan Moura seria o responsável por esses danos às cadeiras e ao teto do Hospital de Maternidade em Santa Isabel. Tudo teria acontecido em um momento de desespero. A filha dele, Aila Vitória, de apenas seis meses, está internada na unidade há mais de 50 dias. Um medicamento que a pequena precisaria usar estaria em falta no hospital. A médica solicitou a compra aos pais. A receita carimbada do hospital mostra isso. Mas, quando Erivan levou o remédio, como é possível ver no vídeo, a entrada não foi autorizada. Minha filha está desse jeito, dessas condições aí. Vim trazer o remédio dela, vim de longe, de Cândido de São Francisco. Olha, vim trazer o remédio dela. Está com 60 dias aí no UTI. Desceram ela com o penão mundinho ainda grave. Viu? Agora eu vou entrar aí dentro. Quando nossa equipe chegou ao Santa Isabel, os homens do Getan já estavam lá. Erivan disse estar arrependido. E que tudo teria acontecido, porque ele não aguentava mais ver a filha sofrendo. E você não? Você vai lá com o prato? Olha aqui, no final de manhã. Minha filha, a filha, a rotação, eu não vi a garra. Eu tenho a vida com o menino, eu tenho a vida com o menino, eu tenho a vida com o menino. Se arrependo disso, porque... E pedir desculpa a todo mundo, que eu sei que as pessoas que estão aí não têm nada a ver. Eu me arrependo, mas foi um negócio, porque um hospital não tem um remédio de 4 dias que a minha filha desceu do UTI. Se era por causa do remédio, porque eles não ligaram, eles não disseram logo no dia. Para não ter esse remédio, não compre. Aí, a menina estava vomitando. Não é por causa da costomia, eu acho que é ainda. Vomitando um pouquinho de sangue e sem comer. Já tem 4 dias que a menina está sem comer direito. Aí embaixo, só toma, não toma nem 30 ml de leite. Os relatos de Erivan são fortes. Ele confirmou que há falta de medicamento na unidade. Muito sofrimento, muito descausa, muito sofrimento aí dentro. Muitas mães aí sofrendo. Tem muitas mães sofrendo. Tem uma mãe aí, uma avó aí que está desesperada. Eu vejo o desespero dela tomando conta de uma netinha dela aí. A esposa de Erivan, que estava dentro do hospital acompanhando a filha, quando soube do ocorrido, saiu desesperada da unidade. Não vai de jeito nenhum. Fala aí, Erivan. Chegou aí aí. Não vai não. Vai lá ver as condições da minha filha, delegado. Entra a vida e a morte. Vai lá, sua filha. Para a mulher, a filha não está recebendo os cuidados necessários. Eu estou sozinha com ela, nenhum leito. Ela fez traquiçotomia. E está aí. E três dias me ensinando a fazer a limpeza, para tirar a secreção dela. E disse que eu já tinha aprendido a fazer, que era para eu me virar só. Funcionários do hospital saíram da unidade para tentar acalmar a mãe. Apesar das tentativas de reverter a situação, a polícia decidiu conduzir Erivan até a delegacia. A vítima, que seria o hospital, declara que o indivíduo teria destruído cadeiras e alguma parte do teto. Então, vamos conduzir as duas partes para a delegacia, para que sejam apresentadas versões e as medidas cabíveis sejam tomadas. Assim que a viatura da polícia chegou, o pai, desesperado, foi levado com destino à delegacia. O arrependimento de Erivan não foi o suficiente para evitar a condução dele até a delegacia. Por outro lado, o hospital e maternidade Santa Isabel decidiu silenciar. Apesar de nossa insistência, ninguém concordou em falar com a nossa equipe. Vamos primeiro à parte oficial. A assessoria de imprensa do hospital Santa Isabel informou que acolheu a mãe da criança e explicou o processo de cuidado que envolve as áreas de enfermagem, médica e fisioterapêutica. Já informou ainda que vai apurar os fatos sobre o incidente. Disse também que o hospital não solicita a compra de qualquer tipo de medicação e que o remédio já foi providenciado e está sendo utilizado pelo paciente. É o que diz o Hospital Santa Isabel. Hoje, nós entramos em contato com o pai da criança, o senhor Erivan Moura. Ele informou que ficou cerca de uma hora na delegacia prestando esclarecimentos e que vai buscar seus direitos na justiça porque recebeu a receita médica para a compra do medicamento e foi impossibilitado de entregar. Seu Erivan disse também que depois da nossa reportagem, a filha foi transferida para outro quarto e melhoraram o atendimento da criança. Que bom, pelo menos o atendimento da criança foi melhorado. Agora, gente, vem aqui comigo porque o que não dá... Vocês viram aí na reportagem, nós temos a imagem da receita. Eu fui até lá e a mãe da criança, da Ayla, me apresentou a receita. Essa receita médica que foi apresentada para mim, para a nossa equipe de reportagem, não só tem o slogan, a marca do hospital com o CNPJ, como tem o carimbo e a assinatura da médica. Como é que o Hospital Santa Isabel, nessas circunstâncias, a mãe com a receita carimbada, assinada, datada, chega para a gente e diz que o hospital não solicitou a compra? Pelo amor de Deus, há um erro aí. Ou o hospital solicitou a compra e se não é para solicitar o hospital está errado, ou a médica errou ao solicitar a compra que não era para ser solicitada. Alguém errou, menos a família. O cálculo é simples, alguém cometeu um erro nesse caso, menos a família. Se não foi o hospital ou instituição, foi o médico que representa a instituição, então o hospital está errado, todo jeito. Bastava ao hospital vir a pública e assumir a culpa. Não, nós erramos. Um procedimento que era para ser feito de uma forma, nós fizemos de outra. Por conta do nosso erro, da nossa falha, acabou acontecendo que um pai se exaltou e quebrou cadeiras aqui na nossa recepção. Mas o erro foi nosso? Foi por nosso erro que o pai agiu dessa forma? Nós incitamos a fúria de um pai que queria garantir a segurança da vida de sua filha? Mas não, o hospital vem negar que entregou a receita à mãe. Dizer que não entrega, que não solicita a medicação. Pelo amor de Deus. O senhor Erivan está certo, tem que buscar os direitos na justiça mesmo. E pelo menos, pelo menos, nós temos a informação de que o atendimento à filha dele agora melhorou. Porque não era só falta de medicamento, não. Nós temos relato da mãe, eu fui lá, a mãe disse para mim que a filha está usando traqueóstomo, né? Para fazer traqueostomia. E que aquele material ali tem que limpar, porque sai secreção de sangue e outras secreções. E nem os técnicos de enfermagem estavam querendo limpar mais. Ensinaram a mãe três vezes a fazer. Na quarta vez a mãe foi pedir ajuda para fazer. O técnico disse, segundo a mãe, viu? São relatos da mãe. Estou trazendo aqui relatos da mãe. Segundo a mãe, na quarta vez, quando ela foi pedir ajuda para poder fazer, o técnico disse, ou a técnica, se vire. A senhora já aprendeu. Eu conversei, naquela imagem que vocês viram, com uma das médicas do hospital. A médica disse, não, mas é porque ela tem que aprender mesmo. Sim, mas se tem que aprender, ensine. Se tem que aprender, ensine. Se a mãe está dizendo que não sabe, é porque não aprendeu. Então tem que alguém ensinar. É desse jeito que vai tratar? Pelo amor de Deus, esse pai estava desesperado. Se eu daqui que não tenho nenhum vínculo de parentesco, não conhecia essa família, eu me revolto com essa situação. Imagina esse pai. Eu pergunto ao senhor e à senhora que está em casa, você que está em casa me assistindo agora, nessa situação, vendo sua filha entre a vida e a morte, o que é que você faria diante disso? Uma médica solicita para você um remédio que está em falta, para a sua filha, que está internada, sobe e desce de UTI, e você tenta entrar com esse remédio no hospital para entregar a filha. A médica disse que a sua filha precisa, e o hospital disse que você não entra. Você como pai, você como mãe, qual seria a sua reação? E aí vem o hospital dizer que não solicitou? Pelo amor de Deus, a receita está lá carimbada. Vamos respeitar o povo, respeitar o cidadão. O Hospital Santa Isabel não é um hospital público, mas presta serviço SUS. Então tem caráter público. Então tem que respeitar o povo. Tem que respeitar a população. Pelo amor de Deus. E aí vem cá. E aí vem cá.